Olá alunos do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática e hoje nós vamos ter a nossa aula de número 70. Então hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre a regra de três composta. Nas duas últimas aulas a gente estudou sobre a regra de três simples. Hoje nós vamos ter a primeira parte da aula de regra de três compostas, tá certo? Então nosso objetivo hoje vai ser compreender o passo a passo para resolver situações matemáticas utilizando a regra de três e resolver e elaborar problemas envolvendo a regra de três composta. Então os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações, lápis e borracha para resolverem depois os exercícios. Então a regra de três composta, né, ela também é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam então três ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então quando a gente estudou a regra de três simples, a gente trabalhava apenas com duas grandezas, certo? Então a partir do momento que eu tiver de três ou mais grandezas, eu vou estar trabalhando com uma regra de três composta, ok? Então como que a gente vai calcular essa regra de três? A gente tem um passo a passo também que nem a gente tinha antes. Então aqui eu tenho o problema, né? O primeiro passo são estabelecer quais são as grandezas e relacionar os valores que o problema nos dá com cada grandeza, né? Utilizando tabelas ou colunas, como a gente viu aqui. Segundo passo, analisar as minhas grandezas e descobrir se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. E o terceiro passo é montar a proporção para que eu possa encontrar o valor que eu estou procurando, que é, no caso, a nossa solução do nosso problema, tá certo? Então como que a gente vai calcular? Para resolver uma regra de três composta, a gente pode seguir esse passo a passo aqui. Então o primeiro passo vai ser separar em colunas as grandezas do mesmo tipo, que foi o que a gente já fazia na regra de três simples, continua o mesmo passo. Segundo, identificar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à grandeza da incógnita. Então aqui, como a gente está trabalhando com mais de duas grandezas, a nossa análise vai ser sempre feita de duas em duas e sempre com a grandeza que eu quero descobrir, tá? Porque é essa grandeza que mais me importa nesse momento. Eu quero descobrir como as outras grandezas se comportam em relação àquela ali que eu quero encontrar, certo? E o terceiro passo, então, é montar a proporção e resolver a equação, certo? É bem simples, tá gente? Não muda muito da regra de três simples, tá bom? Então vamos ver um exemplo para a gente conseguir aplicar certinho a regra de três compostas, olha só. José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para o litoral brasileiro. José, que já havia feito esse percurso, afirmou que rodando uma média de oito horas por dia a uma velocidade média de 60 km por hora, tinha levado seis dias para completar. Pedro comprometeu-se a dirigir nove horas por dia a velocidade média de 80 km por hora. Considerando que Pedro vai dirigindo a quantidade de dias que levarão para completar o percurso da viagem, será D. Então aqui é uma questão de múltipla escolha, né? Ele dá várias opções para a gente responder o nosso problema. Então a gente precisa agora tirar as informações da pergunta. Eu vou voltar aqui e a gente vai tirar as informações juntos. Então vamos lá. Primeira coisa que ele fala é que é oito horas por dia. Então a gente está trabalhando aqui com horas, no caso são oito horas por dia. E ele trabalha em uma velocidade média, então eu vou colocar aqui km por hora, porque a gente está trabalhando com a velocidade de 60 km por hora. E ele tinha levado seis dias. Então a nossa última grandeza é dias, que são seis, certo? Eu vou até fazer uma separação aqui para ficar mais claro. Então essas são as primeiras informações que a gente tem no nosso problema. Quais são as segundas? Ele fala, Pedro comprometeu-se a dirigir nove horas por dia, em uma velocidade média de 80 km por hora. E aí a gente quer descobrir quantos dias eles vão levar. Então o X vai aqui no dias, certo? É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar cada uma das minhas grandezas e vou separar certinho, ok? Então o primeiro passo, separar em colunas as grandezas do mesmo tipo. Voltamos à parte importante, que a gente já tinha visto isso na regra de três simples. Eu não posso misturar as coisas, tá? Então, horas, quilômetros e dias. Essa hora está relacionada com os 60 km e com os seis dias. Eu tenho que seguir a linha conforme as informações que eles me deram. E aí, para dirigir nove horas a 80 km, eu quero saber quantos dias vai ter, vai demorar, certo? Então essas representações precisam estar organizadas de uma maneira que seja fácil de vocês entenderem depois, ok? Então aqui no caso, a primeira coisa que iremos fazer é identificar e separar os valores de cada grandeza, que no caso foi o que a gente fez aqui no quadro, envolvida no problema em colunas diferentes, né? Importante. Analisando o problema, nós analisamos que nós temos três grandezas. Tempo em horas, gasto por dia, né? A velocidade média utilizada em km por hora e o número de dias necessários para chegar ao destino. Então, se eu fosse montar, eu teria essa relação aqui, que é justamente a que a profe fez aqui no quadro, certo? Então nós temos essa relação. Oito horas por dia, numa velocidade de 60 km, eu chego em seis dias. Se eu dirigir nove horas por dia a 80 km por hora, quantos dias eu vou levar para chegar? De novo, né? Não podemos, de forma alguma, misturar as duas grandezas, né? No exemplo, nós deixamos os dois valores que se referem a horas gastas na viagem por dia na primeira coluna, os valores que se referem à velocidade na coluna do meio e aqueles que se referem aos dias na direita, certo? Então tem que ser separadinho, certinho, cada uma das grandezas, ok? Segunda coisa importantíssima, os valores que se correspondem devem estar lado a lado. Então, no exemplo ali, né, gente, é dito que José afirmou que rodando oito horas por dia a uma velocidade de 60 km por hora, ele tinha levado seis dias para completar o percurso. Por esse motivo, esses três valores ficam um do lado do outro, porque eu tenho que deixar eles na mesma linha, porque eles são correspondentes, eles correspondem à mesma situação, certo? Segundo passo agora, identificar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais com relação à grandeza incógnita. Então aqui a gente vai usar aquelas flechinhas que a gente já usou na regra de três simples. A ideia das flechinhas é facilitar a nossa resolução, nossa montagem da proporção no final, certo? Só para relembrar rapidinho que a gente já viu isso, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, e aí a gente tem grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra também aumenta, e as grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. Então, sempre importante relembrar quais são os conceitos que a gente vai estar aplicando aqui, ok? Então o segundo passo vai ser identificar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre analisando do ponto de vista da grandeza da incógnita que a gente quer descobrir, certo? Então, relemrando os conceitos de grandezas, fizemos uma comparação entre a grandeza da incógnita e as outras grandezas, tá? A gente vai utilizar aquelas setinhas para resolver. Vou pegar um mais colorido aqui, vamos lá. Então a gente começa sempre colocando uma seta apontando para cima ou para baixo na da incógnita. Então aqui, a nossa seta não tem relação nenhuma com os valores que a gente está trabalhando, tá? A seta não tem relação nenhuma com o valor. Na regra de três simples, geralmente a gente utiliza na direção como aumenta, a gente coloca a flechinha para o lado que aumenta. Então aqui, a gente não vai utilizar essa relação, não tem nada a ver. A setinha não vai para o lado que aumenta, a setinha não vai direcionar para lado nenhum. Eu vou escolher a setinha que eu quero colocar e é só para eu ter um padrão ali para eu seguir, tá? Então olha só o que acontece. Por exemplo, eu escolhi colocar, eu vou sempre colocar primeiro na incógnita, tá gente? Sempre a setinha no primeiro, no termo que está a incógnita. Então aqui na grandeza de dias eu escolhi colocar a seta para cima. Poderia escolher colocar para baixo? Poderia. Não me interessa para que lado está a seta. Eu preciso que tenha uma seta, tá? Ela vai me servir como guia. Então essa seta não tem relação nenhuma com os valores, ok? Eu sei que é um pouco confuso, porque na regra de três simples a gente direcionava ela para os valores. Mas aqui não tem nenhuma relação, aqui é só como guia, certo? Aqui a direção da flecha não tem relação nenhuma com os valores. Ela servirá somente como parâmetro para análise das outras grandezas. Então é justamente isso. Ela serve como um parâmetro, um guia, para a gente analisar as outras grandezas, ok? Então eu estabeleci que essa grandeza aqui, a flechinha está para cima. Poderia ser para baixo, tanto faz, ok? Mas eu escolhi para cima. Então vamos lá. Vamos analisar se as grandezas, horas e dias e velocidade, são diretamente ou inversamente proporcionais. Então eu vou analisar sempre de duas em duas, ok? Então vamos lá. Se alguma delas for diretamente proporcional à grandeza da incógnita, colocaremos uma seta na coluna apontando para o mesmo lado, certo? Então se a grandeza for diretamente proporcional, a setinha que eu vou escrever vai ter que ser para o mesmo lado da que eu já coloquei aqui, ok? Agora, se alguma delas for inversamente proporcional à grandeza X, né? Eu preciso que a minha seta fique para o lado contrário do que eu já tinha estabelecido. Para a gente fazer isso, é melhor vocês fazerem aqui o exemplo junto comigo. Então prestem bastante atenção, olha só. Vamos começar analisando as grandezas. Número de dias, que é o que a gente tem a incógnita, e o número de horas por dia de viagem. Então é esse aqui. Vamos esquecer que esse 60 quilômetros está aqui no meio, tá? Ele não vai ser utilizado agora, ok? Então eu vou analisar horas de viagem por dia e dias de viagem. Vamos pensar. Se a gente viajar mais horas por dia durante um longo percurso, certamente a gente vai chegar mais rápido do que se a gente viajar poucas horas por dia, certo? Quanto mais tempo por dia eu viajo, menos dias eu vou levar. Então o que acontece? Mais tempo viajando, mais horas por dia, me gera menos dias, certo? Então a gente consegue concluir que se aumentarmos o número de horas de viagem por dia, vamos diminuir o número de dias necessários para completá-la. Isso significa que nesse caso, horas por dia e dias são inversamente proporcionais. Então se elas são inversamente proporcionais, eu preciso colocar uma seta na direção contrária à que eu tenho aqui, ok? Então essa aqui vai no sentido contrário que eu tinha estabelecido da incógnita. E nesse caso, a seta da coluna das horas vai apontar para baixo, porque eu estabeleci antes que a outra era para cima, então tem que ser para baixo essa, certo? Agora eu vou analisar a outra grandeza juntamente com o número de dias. Vou analisar a proporcionalidade entre a velocidade média e o número de dias gastos na viagem. Então vamos pensar de novo, agora tem que imaginar. Se eu aumentar a velocidade durante uma viagem, nós vamos diminuir o tempo de viagem, certo? Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo. Ou seja, percorrendo uma distância maior, nós chegamos mais rápido. Portanto, levaremos menos dias para completar a viagem. Por isso as grandezas, velocidade e dias, nesse caso também, são inversamente proporcionais. Se eu ando mais rápido, numa maior velocidade, eu vou levar menos dias para chegar no meu destino. Então aqui eu também vou ter a flechinha virada para baixo, certo? Então eu tenho que essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais com relação a essa grandeza aqui, tá? Então assim, tudo vai depender das grandezas que você está analisando e com relação a qual grandeza você está analisando também. Então eu estou analisando essas grandezas aqui com relação a essa, ok? Se eu mudasse, se o que eu quisesse descobrir fosse o x aqui da velocidade, mudaria completamente aqui as setas e a organização que a gente fez. Então isso depende dessa análise, tá gente? Essa é a parte mais chata de montar. Porque você tem que fazer essa análise, você tem que pensar o que estaria acontecendo se uma grandeza aumentasse, se a outra diminuísse, o que aconteceria, ok? Então tem que fazer com calma essa parte aqui que é a parte mais importante, porque se você errar aqui, você erra o restante da questão. Tranquilo? Terceiro e último passo, então, montar a proporção e resolver a equação. Então vocês podem ver aqui que nós temos a nossa proporção montada, como que a gente vai fazer isso. Então olha só, o último passo é montar a equação que a gente vai resolver, né? Então essa equação vai ser construída através da continuação entre as razões formadas por cada coluna que a gente criou. De um lado da igualdade, ou seja, de um lado do igual, a gente vai colocar sempre a razão formada pela coluna que tem a incógnita, tá? Então sempre o que vai ficar sozinho do lado do igual é aquela que tem a incógnita. Essa daqui. Essa daqui vai ficar sozinha, tá? Se você estiver fazendo outro exercício, pode ser que seja alguma das outras, mas é sempre a que está com a incógnita. E aí você vai colocar ela sempre exatamente do jeitinho que ela estava aqui. 6 sobre x, ok? Agora, do outro lado do igual, né? Ah não, eu coloquei o igual aqui, achei que eu tinha esquecido. Então do outro lado do igual vai o quê? A gente vai colocar o produto, ou seja, a multiplicação das razões das outras colunas. Então, eu tenho que colocar essas razões aqui multiplicadas, mas aí eu preciso tomar um cuidado. Se a grandeza for diretamente proporcional, a grandeza da incógnita, né? Ou seja, se tiver com a flechinha para o mesmo lado que estava aqui, eu só monto a razão do jeito que está aqui. Agora, se a grandeza for inversamente proporcional, ou seja, a flechinha está para o lado oposto, eu preciso inverter os termos das minhas razões, certo? Então olha só o que vai acontecer. Aqui, o 8 sobre 9 vai ficar 9 sobre 8. E aí eu multiplico, esse em vez de ficar 60 sobre 80, vai ficar 80 sobre 60, certo? É a mesma coisa, tá gente? Só está escrito ao contrário, não faz diferença nenhuma. Então olha só, quando eu tiver com as flechinhas para o mesmo lado, eu só vou repetir exatamente do jeito que está aqui. Como as minhas flechinhas estão opostas, eu preciso inverter as minhas razões, certo? Eu sei que parece difícil, mas eu juro que não é. Então assim, 6 sobre x igual, em vez de 8 sobre 9, eu tenho que colocar 9 sobre 8. Vezes, em vez de 60 sobre 80, eu coloco 80 sobre 60. Eu tenho que fazer essa inversão, ok? Isso se elas forem inversamente proporcionais, ou seja, se a setinha estiver para o lado oposto que eu já tinha estabelecido. E aí eu só tenho que resolver. Como que eu resolvo isso? Muito simples. Vou multiplicar as minhas frações aqui, 9 vezes 80 dá 720 e 8 vezes 60 dá 480. E aí eu tenho 6x igual a 720 sobre 480. Vou fazer a multiplicação cruzada. Eu fico com 720 vezes x e 6 vezes 480. Isso me resulta, então, em 720x igual a 2.880 e por fim x igual a 2.880 divididos por 720, o que me resulta num valor de 4 dias, certo? Então eu encontrei o meu valor x que eu queria e é 4, certo? Então, a gente pode também fazer a simplificação antes de a gente resolver, né? Vocês viram que ali a gente multiplicou todos os valores e a gente trabalhou com valores bem altos. 2.880 divididos por 720. Dá para resolver normalmente. A gente resolve fazendo divisão de números altos, não tem problema nenhum. Mas eu posso fazer a simplificação antes também, olha só. Posso simplificar esse 8 com o 80 aqui, dividindo tudo por 8, sobra 10 em cima e 1 embaixo. Posso simplificar o 9 com o 60 e eu fico com, dividindo tudo por 3, fico com 3 e fico com 20 aqui embaixo. Reparem que eu só simplifiquei esses daqui que estão se multiplicando, tá? Se não estivesse multiplicando, eu não posso simplificar. Então, 6 sobre x é igual a 3 vezes 10 e 1 vezes 20. E aí eu vou ficar, ainda consigo simplificar esse aqui com esse, dividindo tudo por 2, perdão, tudo por 10 e aí me resulta em 2 embaixo e 1 em cima. E aí eu vou ficar com 3 vezes 1 e 1 vezes 2. E aí 6 vezes 2 aqui, 3 vezes x, x igual a 12 divididos por 3, x igual a 4 disso. Eu sei que tem gente que prefere fazer essa simplificação antes, mas a maioria de vocês prefere fazer a continha lá anterior sem simplificar, porque eu acho que fica mais direto, né? Aqui você faz vários passos antes de resolver, as chances de dar errado são maiores. Então, assim, podem escolher qualquer um dos dois jeitos. Eu sei que parece um pouco confuso, mas vocês vão ter alguns exercícios para treinar um pouquinho mais essa resolução. E nós vamos ter a segunda parte ainda dessa aula, onde a gente vai resolver mais alguns exemplos para ficar mais claro para vocês como que a gente faz para resolver uma regra de 3 composta, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês na próxima aula. E aí 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 E aí